No Cidadania de hoje, nós estamos falando sobre o direito das pessoas transexuais e sobre a Semana da Visibilidade Trans. Mas antes de continuar a nossa entrevista, a gente vai assistir agora a uma reportagem feita pela equipe de jornalismo da TVE. ...transsexuais precisam entrar na justiça para conseguir trocar o nome na certidão de nascimento. Eric quer ser chamado assim, Eric, mas na certidão de nascimento, o seu nome é feminino. Essa troca de nome na certidão de nascimento é importante para obter o reconhecimento da identidade de gênero da pessoa, que é um direito que todos deveriam ter e que muitas vezes fica dificultado por alguns processos burocráticos e que deveria ser uma preocupação do Estado em oferecer esse direito de reconhecimento. Raquel quer ser Raquel na certidão de nascimento, mas no documento ainda é Juliano. Por isso, ela participa de mais um mutirão de travestis e transexuais que entraram na justiça gaúcha para alterar o seu nome civil. Tem gente ainda que não precisa nem pedir, né? Hoje, por mais ser aquela coisa fechada, tem bastante gente que hoje em dia está olhando com um óleo a mais, né? Enxerga, pergunta o que está vendo. Mas tem gente que já, por falta de idade, pelo tradicionalismo aqui do Sul, ainda bate o pé e quer te chamar pelo nome de registro. Para a presidente da Associação de Travestis e Transexuais do Rio Grande do Sul, a retificação do pré-nome na certidão também é uma forma de combater o preconceito e a violência. Em 2013, 121 travestis assassinados no Brasil, né? E 13 somente aqui em Porto Alegre. Enquanto o nosso PL-122 não for aprovado, a gente vai ter muito problema ainda com a questão das pessoas homofóbicas que a gente tem no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro. Marcele é uma das modelos dessa exposição em Porto Alegre com retratos de transexuais. São 19 imagens de pessoas que passaram pelo processo de externalização da sua identidade. A exposição também integra os eventos da Semana da Visibilidade Trans em Porto Alegre. Uma boa oportunidade de encontrar esse público e não só elas, mas também entidades que as apoiam, né? Como, por exemplo, nós temos patrocínio do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, aqui, quem quiser vir vai encontrar cabeças que estão orientadas nesse sentido, de dar uma mexida nessa questão dos direitos, desse olhar sobre esse mundo trans. Essa exposição que a gente viu na reportagem está na Pinacoteca da Ajuris e ela pode ser visitada até o dia 21 de março, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. O endereço é na rua Celeste Gobato, número 229, no bairro Praia de Belas. E a gente está conversando aqui com a Renata e com a Marcele sobre as fotos. Vocês duas participaram dessa exposição, né? Como foi fazer as fotos? Qual a importância disso? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a importância dessas fotos foi, assim, para mostrar. Primeiro, a gente pensou numa amostra de fotos no cotidiano da população trans. Aí, eu disse assim, pô, Saulo e Fábio, né? A gente já fez, inclusive foi na TVE, né? Uma matéria que foi bem vista no Brasil inteiro sobre a questão da visibilidade das travestis no dia a dia, sem maquiagem, como que ela levanta, o que que ela faz, ela toma café, entendeu? Uma coisa assim, até o repórter, né? Eu me lembro que ele está hoje numa outra emissora, ele perguntou, tipo, pô, eu não pensei que a vida da travesti era igual de qualquer outra pessoa. Eu disse que, não, é igual. É um ser humano igual, né? É um ser humano igual. Ela levanta, ela faz a cama, ela toma banho, ela toma café, ela almoça, ela tem todas as atividades normais, porque ela tem uma casa, né? Eu acredito que a Renata podia falar um pouquinho sobre isso também, porque esta amostra de fotografia deu para mostrar, visibilizar a trans, né? Entendeu? Para mostrar ela maquiada, bonita, né? Não no dia a dia, mas mostrar ela também de uma forma, não fazer Photoshop, mas sim uma maquiagem dela, como ela se sentir melhor no interior dela. Então, essa foi a campanha que a gente aderiu para essa transver, né? Na verdade, eu complementando um pouco o que a Marcele falou, que a gente tem uma vida normal, principalmente a gente paga impostos também, como todo mundo, né? Então, por isso, a gente também tem direitos, né? As pessoas, às vezes, não pensam nisso, né? Pensam que, sei lá, que a gente não paga nada, que a gente vive ali só para bagunçar mesmo, né? E, na verdade, a gente não é bagunça, né? Impostos, direito à educação, saúde, tudo, transporte. Tudo que tem direito a qualquer pessoa normal, né? Com certeza. A gente tem direito igual a todas as pessoas. Somos cidadãs também. E as fotos, como é que foi, Marcelo? Foi bem legal, foi bem legal, assim. Eu gostei muito de fazer, porque é uma maneira muito boa de mostrar que nós estamos aí também, entendeu? E, tipo assim, ontem eu conversando com um fotógrafo, ele me disse que a intenção dele, a princípio, era pegar, assim, trans que fossem cabeleireiras, trans que fossem médicas, trans que fossem advogadas, engenheiras, entendeu? Assim, colocar com uma, tipo assim, com a roupa de cada profissão, entendeu? Mas depois ele, tipo, modificou um pouco a exposição, mas disse que ele estava muito satisfeito. E eu adorei, assim, né? Porque para nós, assim, porque a sociedade, tipo, sempre nos exclui, entendeu? E agora, assim, com essa exposição, é uma maneira de a gente se expor, né? E fica o convite, então, para todos os telespectadores do Cidadania, irem conferir essa amostra até o dia 21 de março, na Júris, tem quase dois meses ainda. Marcelo e Renata, muito obrigado pela presença aqui no Cidadania, foi muito bom esse bate-papo com vocês. Para os telespectadores conhecerem um pouco mais esse universo, né? E tirar os preconceitos da cabeça. O Cidadania de hoje fica por aqui, agradecemos a sua companhia, boa noite, até amanhã. E até amanhã.